ai mas é um manancial bonito né uma água linda geladinha né aí daqui desce lá para sua caixa d'água e ela não tem ferrugem ela não tem nada é uma água purinha 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 água da montanha mesmo e ao voltei 220 volts E aí, certo? Pode. Bem tentado. Vou fazer uma rodinha aqui. Vou trocar um milho pra lá. Pronto. O Volt bebendo água. Ah, o Volt. Tá bebendo água, Volt? Acabastecer esses 220 volts, não deve ter mole não, viu? Claro. Só que tem pouca chuva, isso aqui faz mais barulho, tá complicado. Sei, sei, sei. Ela fica batendo mais, assim, essa... Aham. Mas é, essa época, né? Era pra ter água, a época choveu pouco. É. Muito massa, viu? Muito massa, né? Eu vou fazer um litro caprichado por aqui e vou trocar. Tchau.